Amigo do Sistema Rio Turiaçu de Comunicação, estamos aqui na cidade de Turilândia, onde o deputado Atalino Neto faz uma visita acompanhada justamente com o prefeito Paulo Curió, que acaba de descer aqui, o deputado Atalino também, juntamente com a primeira-dama ali, o prefeito de Turilândia, Paulo, o deputado Atalino também, visitando aqui obras em andamento aqui na cidade de Turilândia, né? Já estiveram no hospital, agora estão aqui na Praça da Família, né? Praça é importante, o esforço do prefeito Paulo Curió, juntamente com os seus parceiros, entre eles o deputado Atalino Neto, né? E hoje está, de fato, né? A Praça da Família bem adiantada aqui, em breve será entregue para a população. Por aqui também vereadores, secretários aqui cobrindo com a gente, né? Secretários Anei, presidente da Câmara, Gilmar, vereador Ribinha, e também por ali o ex-prefeito Marcel Curió, a primeira-dama, a doutora Eva, também está ali acompanhando também o Sávio, vereador Sávio, ali também, a primeira... está em Turilândia hoje, a convida do Paulo, esse grande parceiro, prefeito dos jovens. Turilândia tem sido o canteiro de obras, Praça da Família é realidade hoje, né? Praça da Família está quase pronta, é uma conquista importante do município, pedido, feito pelo prefeito Paulo Curió Curió e atendido pelo governador Flávio Dino. O hospital também já está bem avançada a obra, vai entregar no início do mês de março. Já temos uma etapa do Mais Asfalto entregue aqui, em breve vai começar a pavimentação, a requalificação asfáltica, do recapiamento asfáltico lá na avenida principal. Temos outras ações já aqui importantes, aqui eu já designei equipagens, cestas básicas, através de emenda parlamentar de nossa autoria, enfim, é uma parceria importante com o prefeito Paulo Curió, com a vice-prefeita Janaína, os vereadores, que tem trazido benefícios para a população de Turilândia e vai fazendo, fez nesse primeiro ano uma grande diferença para a cidade. Prefeito Paulo Curió, prefeito do trabalho, com a certeza que o dever está sendo cumprido, né Paulo? Com certeza, Nelson, eu fico muito feliz com essa parceria aqui com o nosso deputado presidente Otelino, parceria firme, séria, de muito respeito e conquistas para a nossa cidade. Está aqui a prova, Praça da Família, que foi um intermédio dele, hospital, estamos vindo de lá também, já é uma realidade, obras bem avançadas, com datas para serem entregues, parceria com o asfalto também e a avenida Padre Antônio de Foja, que vai ser toda requalificada com o canteiro central, uma parceria também do deputado Otelino junto com o nosso governador Flavio Dino. Então, são conquistas, inúmeras conquistas, conquistas históricas para o nosso município. Quero agradecer os vereadores, vice-prefeita, todos que fazem parte desse grupo, que estamos construindo uma nova história para Turilândia. Obrigado, Paulo. Boa sorte, irmão. Obrigado, meu irmão. Valeu. Estamos juntos, então. Então, está aí agora, ele se dirige agora aqui, o prefeito Paulo falou com a gente, deputado Otelino. É assim, Turilândia é o canteiro de obras, sendo acompanhado pelos seus amigos e companheiros. Com imagens dele, Pimenta, Nelson Costa, Sistema Rio Turiançu de Comunicação. Então... Com imagens ele, Pimenta, Nelson Costa, Sistema Rio Turiançu.